Todas as armas da Primeira Guerra Mundial eram uma bosta. Ah, o cara tem aquela pistola do Star Wars. Só foi ter arma legal lá pelo final da Primeira Guerra Mundial e começo da primeira, velho. Da segunda. Eu acho que eu inverti. Eu não entendi nada que você falou, mas tudo bem. Deixa eu spawnar com o Fabiano. Cara, o foda de jogar com essa arma, é que essa arma aqui é melhor que as outras em tudo, tá ligado? Sabia que alguém ia pegar pras costas com pistola comprada. Porra. Ah. Eu explorei e tinha um cara do meu lado. E ele matou o... Ah, tá. Foi ele que te matou. Então, é... é... é o seguinte. Ah! Foda-se. Como é que ele não... não morreu? Eu não entendi. Eu tô na C, WTF? Eu dou um azar de toda vez que eu peguei essa arma. Porra. Spawnei morrendo. Eu espawnei embaixo de um espionário no ptacolá. O Missiles é emergente. Bom pra caralho. O cara sumiu. Tava avião pegando fogo, né? Ah! Esqueci de colocar a mão em cima não. Sua mãe é uma piranha. Muito bem. Com certeza alguém desceria uma montanha íngreme toda apedrejada desse jeito sem nem cair. Ah! Com essa física boa aí. Isso aqui eu tô na F! Na F! Na F! Não faço ideia, né? Que eu tô... No F, Luir! No F! Quer dizer, no F! Só tô na F! Ah, ele encurva arma um pouquinho pro lado e eu deixo a mira melhor quando você tá encostada na janela. Encostado. Encostada. Morreu? Não. Ah! Agora morri. Tinha que abrir a boca santa, né cara? Ah, foda-se. Eu spawner e eu morri. Ah! Desculpa! Foda-se. Ah, já é ela. Mas eu não sei onde é aqui. Sumiu. Tô chegando aí. Me ajuda. Cuidado com o comunista aí, porra! Eu pensei que tava na ponta. Que pariu? Ele tava na minha frente. Foi jogo de câmera me enganando. Tá, que pariu. Não me diga. O cara tava dois centímetros do meu nariz. Eu achei que ele tava lá no final do mapa. Tá cheio de barco ali. Algum deles serve pra alguma coisa? Esse mapa é uma bosta, justo por causa da água, velho. Tomamos o objetivo alto. Por que você não consegue acertar um tiro? É que eu tava atirando num cara. Nossa, pode. Quando você tá morto. Tem que esperar alguns segundos, mas deve poder. Tem um cara em cima de você. Ou é algum açougue, um pôsoe assim. Tô conseguindo pegar a B. Tô aqui, tô aqui. Tá todo mundo morto. Tô quase todo. Tô quase todo. Tô quase todo. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha enemies dali, ó. Aqui ó. Sabia! Tô pegando fogo. Vou morrer, vou morrer. Fogo! Tá, vou te reviver. Morrei por um cara morto. Muito legal. Cadê você? Você já morreu? Você morreu? Ou você tá em conflito? Ah! Merda! Morri pelas costas. Então, eu fui te reviver e se desespawnou. De nada. Quer dizer, obrigado. Eu que agradeço. Não consegui te reviver. Pega. Tem um cara em cima, mano. Não, era munição. Eu queria incendiária, mano. Tem cara aqui. Granada incendiária dá mais dano do que tudo. Fogo dá mais dano do que tudo. Isso. Atira no chão e me dá dano. Foda-se. Como assim, cara? Eu parei de correr na metade da dash que eu dei com a porra da baioneta. Eu adoro quando isso acontece. Deita, porra. Não achei ninguém. Fala, papai. Mamãe. Não, porra. É papai. Cheguei. Porra. Quem que você não faz isso? Papai. Ah. Pai sempre sendo alguma coisa do tipo o filho. Me ajuda na F. Me ajuda na F. Na F. Morri. Ah, cheio de cara a arma. Olha isso. Cheio de burguês safado ali. Que parada de gripe foi esse? Tem um médico em cima de mim no meu amigo. Você nunca vai sair. Você nunca vai gritar assim na sua vida. O que que deu? O que que deu, porra? O que que deu, porra? O esponho levando dano. Odeio-se. Eu não consigo falar. Ah, eu odeio quando isso acontece, velho. O cara manda uma arma, velho. Eu virei o Scooby-Doo. Me ajuda. Não, o jogo caiu. Ah, tá. Acabou. A gente ainda perdeu. Que bando de lixo. Eu não percebi o jeito que eu falei, velho. Eu tenho que... Nossa, que grito bosta. Vou até salvar medir clipe. Ela já tá...